Já ouviu falar ou conhece um síndrome delicado, o síndrome de acumulador de animais? Sandra Duarte Cardoso está connosco e traz a Becas também para nos falar tudo sobre estes cidadãos tão especiais, não é? Para não dizer outra coisa. Olá! Especiais é um bom termo. É, é especiais porque não tão especiais como a nossa Becas. Antes irmos para esse síndrome tão particular, traz-nos esta querida Becas que faz parte também do programa que tens também na SIC, uma das mais queridas criaturas que pode existir e que foi resgatada também. A Becas teve uma história, início de história muito triste, que ela estava muito assustada e abandonada. Depois tinha diversos problemas de pele e de tiroides, mas nós conseguimos aqui controlar e com a ajuda do gabinete veterinário municipal de Sintra, está aqui uma cadelinha muito recuperada. Sim, recuperada e aí contigo tranquilamente aqui para todo o nosso mundo e universo. Fantástica e sobretudo é importante também falarmos sobre a possibilidade de darmos a volta também à vida destes animais, não é? Exato. Existem de facto agora vozes que se erguem para dar uma outra vida e outro futuro também a estes nossos queridos animais. Por outro lado, vejo-nos falar de um síndrome que eu confesso que tinha já uma ideia de que isto acontecia, mas de facto não sabia que já existia mesmo um nome, um síndrome de acumulador de animais. Que pessoa é esta? Que patologia é esta? Bom, é mesmo uma patologia, como tu dizes. É um distúrbio psicológico que leva as pessoas a acumularem, à semelhança do que nós já vimos até noutros programas de televisão, lixo, estas pessoas acumulam animais e depois vivem numa situação de insulabilidade profunda, com imensos animais, sem qualquer condição de dignidade de vida para os próprios animais e para a pessoa. Para elas próprias, sim. Sem condições de saúde, muitas vezes esses animais acabam por morrer, muitas vezes nem sequer têm assistência de comida, de bebida ou de os cuidados médico-veternários que são importantes. E depois, como estão todos ao mundo, podem até haver lutas, há problemas territoriais, há problemas de espaço. Claro, claro. É uma situação muito, muito grave e é crescente no nosso país. Tens de facto parado com essas situações? Tenho. Há muito pouco tempo, passou na SIC, no Telejornal, uma peça, nós entrámos numa casa em Palmela, com o gabinete médico-veternário de Palmela, onde estavam mais de 180 animais. Não é possível. 180 animais. Cães e gatos. Cães, gatos, ratos, ratazanas. E era francamente assustador, porque naquela casa, que era uma casa, uma vivenda pequena, não existia um único espaço que tu conseguisses colocar os teus pés sem haver de gatos. Era assustador. E os próprios animais tinham um olhar de profundo desespero, porque os animais não gostam de viver naquela insolabridade. Obviamente, naquelas condições terríficas. Temos uma espécie de quase rapto de animais, de acumulação de animais, que vivem em condições sub-animal também, quer dizer, é uma coisa terrífica para estas pessoas doentes, não é? Sim. Aquela situação, eu, ao princípio, pensei que fosse apenas e só, já não era apenas e só uma patologia, mas percebemos que, além de, obviamente, ter que estar uma patologia associada, estava associado o facto da senhora fazer negócio com aqueles animais. Depois, porque ainda havia mais animais cá fora, muitas cadelinhas com bebés, e percebemos que havia um negócio montado. Muito bem. Esta senhora ainda tinha na sua posse medicamentos e outras coisas que só médicos externários podem ter. Por isso, percebeu-se que havia ali um esquema. Quase um esquema à volta também desta... Bem, é quase assim um... É assustador. É assustador esta perspectiva, não é? Isto que se... E que cada vez mais, então, está a crescer, ou que já existe há muito tempo, e agora começa, de facto, a retirar-se as máscaras, e começamos a perceber que o ritual de se levar para casa, que às vezes pode ter muitas outras condicionantes, não é? É verdade, porque nós muitas vezes pensamos, está tudo bem, ou por trás daquele muro há alguns barulhos e está tudo bem, e depois, quando se passa o muro, há coisas que nunca me passaram pela cabeça e eu já vi muita coisa. E tu já viste muitas coisas, não é? É incrível. É. Entraste, viste, bem, calculo, não é? Coração nas mãos, partidíssimo. Partidíssimo. Muitos animais em situações indescritíveis, muitos animais muito pequeninos, e tu pensas, o que é que nós vamos fazer com 180 animais, não é? E o que é que vamos fazer a esta pessoa, que já era a terceira vez que lhe eram retirados grande número de animais naquele tipo de situação. O que é que nós podemos fazer e o que é que a lei em Portugal faz também, para todos sabermos? Pois, voltamos ao mesmo, não é? Voltamos à mesma questão. Voltamos à mesma questão. Não é crime ainda, não é? Se não é crime... Agarrar-nos animais e levar para casa sem qualquer tipo de ligação com esse mesmo animal. Pronto. É que o único crime que poderá haver é que a senhora ultrapassou o limite de animais permitidos por lei, mas as coimas são irrisórias, percebe? Claro. E o que é que impede de voltar a ter mais animais? Tem que haver aqui, além de um quadro punitivo, também um quadro que impeça as pessoas que maltratam os animais, voltar a ter animais. Exatamente. O que impeça mesmo e que haja até uma pena, uma pena efetiva para que as pessoas aprendam e não voltem a fazer. Porque nesse dia eu percebi que o grau de eu posso fazer o que eu quiser é tão grande neste tipo de ação que a própria GNR estava presente e a senhora continuava a esconder cães dentro de baús e gavetas e armários. Que horror. Verdade. Cenário. Cenário. Terrível. E à frente das entidades competentes, por isso a impunidade... Porque também ficam sem saber bem o que fazer, porque de facto é como se existisse quase uma banalidade e uma permissão social deste tipo de coisas que têm que terminar já, não é? E depois são tantas que as próprias instituições, as próprias forças de PSP, GNR, etc., pensam o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, como é que se atua nestes casos e depois qual é o passo seguindo. Claro. Pelo menos começa na queixa. Começa na queixa, começa a estarmos todos atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta, comecem, seja o que for, pelo menos a existir uma demonstração também de atenção, até de perseguição do que é que está a acontecer no nosso vizinho, em algo que ouvimos acontecer, não é? Obviamente que também temos que ter aqui um bocadinho de cuidado, senão começa-se a abrir a caixa às bruxas, as pessoas têm dois ou três animais ou cinco animais que estão bem tratados e os vizinhos aproveitam para arranjar as sabias. Temos que ter limites, provas. Temos que perceber se existe uma situação de insolubridade ou se os animais têm o perigo do bem-estar em perigo. Claro. Ou a situação do bem-estar em perigo e se assim se verificar, fazer uma caixa para as entidades competentes, aqui em primeira linha pode ser a DGAV, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, o CERC. Muito bem, mas ficamos com estas noções das instituições credíveis? Porque, sabes, muitas vezes as pessoas veem o programa e ligam para nós ou mandam-nos e-mails, mas nós não temos nem estrutura. Infelizmente, ainda não tens, mas tens voz e vais pelo menos informando as pessoas. Mas não podemos dar seguimento, percebes? Claro. Deve ser o próprio cidadão a se dirigir às entidades competentes ou à Câmara Municipal ou à CEP, não há a DGAV, e fazer a caixa. Agora, nós não podemos, não temos essa autoridade. Muito bem, para fazer. Ficam aqui também esses dois nomes importantíssimos de espaços que têm, de facto, lá está, o espaço também de manobra mais governativa, mais política, até para poderem... Interventiva. Interventiva, para poderem fazer alguma coisa. Mas eu ainda estou a visualizar, porque eu não vi esse programa que estás a falar, e estou a visualizar o que tu, na casa em que entraste, é um cenário, enfim, que me destruiria também por dentro. Quer dizer, ultrapassa-me pensar que, de facto, existem pessoas doentes que conseguem ter esse tipo de atitude perante animais indefensos. Enfim, avançamos do síndrome do acumulador para outro tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que se preocupam, que são aquelas pessoas que fazem documentários, que são aquelas pessoas que amam os animais, que querem também fazer a diferença, não é? Vejo-nos falar de um festival de cinema. É o... Bilas. Bilas. Bilas Film. Bilas Film. Bilas Film. Bilas Film. Exatamente. Que vão-me passar vários documentários. A Deca está a durar a nossa conversa. Eu acho que sim, não é? Está, está, está. Não há outra. Girl's Talk. Está a durar. Girl's Talk. Ela é muito girly. Ah, completamente. Gosta muito destas coisas. É um festival onde vão-me passar diversos documentários sobre animais e isto é muito importante porque se percebe que é crescente este interesse, mesmo pela sétima arte já existe este interesse e faz-se um festival especialmente para este tema. Então acho que quem puder lá ir é dia 14 e 15 de março, também no Facebook tem todas as informações e perceber que existe uma mensagem em cada pequena obra que foi feita para cada animal. Por isso eu acho que era muito importante nós termos, não é? Temos que ir até Vila Real. Temos que estar presentes no Bilas. Bilas. No Bilas, em Vila Real. De qualquer maneira, algo muito importante também é a SOS Animal e a ligação com a plataforma animal que por sua vez revertem as receitas para a SOS Animal, para a plataforma. Nós vamos ter o nosso aniversário, vamos fazer sete anos oficiais. Nós já existíamos, mas não éramos uma associação oficial. Vamos fazer sete anos e vamos fazer uma gala que desde já a nossa embaixadora está convividíssima. Muito obrigada, terei todo o prazer. E vamos fazer uma gala muito especial e vamos fazer um fim de semana de workshops e gostávamos de convidar todos a estarem presentes nos nossos workshops e isto vai ficar tudo disponível no nosso Facebook e na nossa página. Obviamente. Só para referir para as pessoas terem em conta que será então nos próximos dias 15 e 16 de março, não é? Exatamente. O aniversário vai decorrer durante todo este fim de semana. Todo este fim de semana é vital. Testividade, animais, bem tratados. Exato. Muita festa. Muita festa, muito carinho, muito amor. Porque também é preciso muita alegria, não é? Sempre. Sempre. A Beca fica super feliz também quando está no seu universo. Continuem. Está no seu universo. Já disse assim, Ana, estou bem aqui, não quero saber mais da tua conversa. Continuem. Estou bem aqui a descansar. Vamos ter também workshops. A importância de também informarmos, sensibilizarmos as pessoas. É verdade. Trazermos-las de facto para este universo do reino animal, mas também aprendermos a cuidar dos animais. O que é que podemos fazer, não é? É workshops, por exemplo, como interagir com o seu animal, alguma parte legal. Vamos ter a Inês de Sousa Real a falar do direito animal. Vamos ter também algumas questões que as próprias pessoas se interrogam e não sabem. E ali nós queremos com estes pequenos workshops passar esta informação ao grande público. Pois, porque também temos que considerar que há pessoas patologicamente doentes, com síndromes que efetivamente nos ultrapassam as ideias, mas depois temos também todos os outros portugueses, não é Becas? Pois é, que também amam animais, que também querem ajudar, que também querem fazer a diferença. Eu sei, Beca, já está, já chega. Não é que nos querem agora. Não te esqueças do plano à minha adoção, é o que ela está a dizer. Ai, é verdade, Beca, desculpa, é que estás aí tão bem. A Beca está à procura também de um novo colo. Eu acho que ela está já derretida com o teu colo, não é? A Beca, ela é tão querida, ela sempre assim tão sossegadinha. É, é um sossego. É um sossego. Olha, um sossego de uma Beca. É um sossego. É um verdadeiro cãozinho de sofá e está à procura de uma casinha. Está de lado, Becas. Exato. Não é amorosa? Ela está a dizer sim, sim, sim. Levem-me, levem-me, deem muito carinho e muito amor. Ela já está esterilizada e estes problemas que ela tem de saúde são facilmente controláveis e nós damos toda a assistência médica que ela precisa. Ela é amorosa, amorosa. Becas, vais de certeza encontrar o teu colinho, a tua casa, porque eu tenho a certeza também que quem nos está a ver lá em casa está derretido a olhar para a nossa Becas. Tão linda, que fica linda, seja com coletinho, com casequinho, seja sem nada. É amorosa. É fofa, não é? Minha querida, queres fazer receber-te. Está bem, estamos a passar todas estas imagens, naturalmente, que temos a Becas e tantos outros animais também que, enfim, infelizmente precisam deste colo, mas felizmente há também muitos portugueses com muito amor e com casas maravilhosas também para receber estes animais queridos. Um grande beijinho, meu amor. Encontramos-nos então nesta cala, sim? Obrigadíssima por tudo. Beijinho. Beijo.